Música Não sei como começar, bem, vou iniciar assim. Sim, existem dois períodos para os games de luta, antes e depois de Soul Calibur. Desenvolvido pela Nanko para Dreamcast, um dos melhores games de luta que pintou no mundo dos games. Graças a qualidade total do jogo, o game permanece ao seleto grupo clássico dos videogames. Nos fliperamas, Soul Calibur já se vangloriava por possuir um mais belo visuais até então ostentando em um jogo de luta. Bem, como já era considerado um game muito técnico e equilibrado. Assim que anunciaram a versão para Dreamcast quando viam a revista Gamers, eu esperava uma boa conversão. Mesmo que, possivelmente, um pouco inferior ao original. Algo muito parecido com o que aconteceu com Virtua Fighter 3 no Dreamcast. Quando o game foi lançado em 1999, pegou todo mundo de surpresa. Soul Calibur para Dreamcast é um jogo muito mais belo do console. E também, bastante refinado, anos luz melhor que a versão de arcade. Assim como possui muito conteúdo extra e outros modos de jogo. A primeira coisa que fica evidente é o quanto o jogo é bonito graficamente. Pessoalmente, acredito que Soul Calibur foi o primeiro jogo que realmente pressionava e mostrava do que o Dreamcast era capaz. Se compará-los visualmente a outros games do mesmo ano de 1999, o salto gráfico era absurdo como colocar lado a lado jogos de gerações diferentes. A construção dos personagens conta um número absurdo de polígonos, o que permitiu modelos poligonais extremamente detalhados. Sim, os gráficos são muito bons. Todos os personagens são muito bem modelados, com uma bela textura. Você pode até notar os detalhes dos gráficos na movimentação das roupas, cabelo, em relação ao resto do corpo dos personagens. Cada movimento foi recriado por praticantes de artes marciais. A boca dos lutadores se move conforme as falas. As roupas possuem detalhes verdadeiramente construídos com polígonos e não somente em texturas bidimensionais. As expressões faciais são variadas e condizem com o sentimento de cada personagem que ela lhe transmitir. Isso fica mais do que evidente no modo em que é permitido ao jogador possuir o controle da câmera, enquanto contempla os cenários, o modelo poligonal do personagem. Aqui é possível notar todos os detalhes das roupas, armas, cabelos, rostos e afins. Nenhum dos elementos poligonais apresentados possui aquele aspecto quadradão, o que era absolutamente normal em games de 3D da época. Lembre-se que estamos falando de um game do final dos anos 90. No início você tem disponível somente 10 lutadores e outro 10 escondidos. Para acessá-los basta finalizar o modo arcade com cada personagem. O modo missão tem o enredo menor que Soul Age. Em compensação tem muitos segredos a ser decifrados. Como você luta batalhas, ganha pontos para destrancar dezenas de personagens escondidos, imagens, novos modos para se jogar, roupas e armas escondidas. O cenário segue o padrão de Soul Age, permitindo ring-outs sendo totalmente planos. Entretanto, o visual geral de cada um segue o esmero visual apresentado nos personagens. Os efeitos sonoros são variados e fiéis, que representam bem espadas cortando o ar, lâminas se chocando, o som de armaduras e afim, enquanto os lutadores se mexem. O som do vento são alguns dos sons corriqueiros que se ouvem ao longo de cada luta. As músicas fazem jus à história do game. São graciosas para a época. Composições orquestradas de altíssima qualidade dão ao tom a trilha sonora de Soul Calibur. A história continua onde Soul Age parou. A grosso modo, o jogo conta a história da procura pela espada Soul Calibur, a única força na terra capaz de destruir a demoníaca espada Soul Age. Simples, efetiva e bem contada. A única coisa ruim acerca da história do game é que não existe finais em CGI para cada personagem, como era comum em games de luta da Namco. Ao se finalizar o game, apenas imagens táticas e textos rolam na tela. Se isso ocorreu por falta de tempo ou dinheiro, pode ser tamanho somente falta de espaço na GD1, nunca saberemos. O jogo conta com um total de 19 personagens para escolher, mas dois deles não possuem golpes exclusivos, funcionando de maneira similar ao Mukujin do Tekken 3. Se tratando de um jogo de luta complexo, 17 personagens totalmente diferentes são mais do que o suficiente. É necessário muito treino e dedicação para compreender e enfrentar cada um dos personagens, assim como também são necessários para conseguir se tornar um mestre com cada um que você escolhe para si. Um modo que foi simplesmente revolucionou tudo o que compreendia-se sobre movimentação em um jogo de luta tridimensional é o 8 Ray Run. A liberdade incondicional de se locomover dinâmica e verdadeiramente para qualquer direção no campo de luta, o 8 Ray Run, até então, todos os jogos de luta tridimensionais se comportavam basicamente como um bidimensional, com possibilidade somente de desvios limitados para cima ou para baixo. Já o parry é a técnica mais avançada do jogo, assim como Street Fighter 3. Em Soul Calibur, a defesa é executada por intermédio de um botão. Segurar o botão significa estar com a defesa ativa. O parry é executado apertando o botão de defesa e projetando um lotador em direção ao inimigo. Isso deve ser feito no instante em que o golpe do adversário está para lhe acertar. Se for executado corretamente, o perry interrompe a ação ofensiva do inimigo e abre guarda do mesmo para o contra-ataque. Como é possível de imaginar, executar tal técnica de maneira consistente demanda muita experiência e leitura dos movimentos dos personagens do jogo. Dentre outros modos de jogo, em destaque são o Mission Mode e o Exhibition Teeter. O primeiro é uma versão aperfeiçoada de Soul Master e de Soul Age. Nele você realiza a luta em diversas condições específicas para prosseguir. No segundo, cada lutador apresenta um kata referente à arte marcial que pratica. Antes do jogo chegar no Brasil, havia lido uma matéria que dizia que Soul Calibur havia recebido nota máxima de uma conceituada revista no Japão. Se destacava pelo ardoroso crítica de produções gamísticas. Convida todo a experimentar o jogo. Soul Calibur, você não vai se arrepender. Com certeza, este sim, é o melhor jogo de luta para o Dreamcast. E com certeza, a Nanko soube aproveitar o poder do console. O jogo tem excelentes gráficos para a época, um som de primeira. Soul Calibur, eu recomendo sem medo para qualquer retro gamer. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assistiu os vídeos, mas não está inscrito no canal. Bora clicar e se inscrever, ativar o sininho para receber todas as atualizações do canal. E valeu, falou, até a próxima, fique com Deus, fui! E aí